O site do GE divulgou detalhes importantes sobre a Botafogo S.A. nesta quinta-feira. Esse será o tema desse nosso vídeo. Se inscreve no canal se vocês ainda não são inscritos. Deixa o like no vídeo e ativa as notificações. Quem puder compartilhar e ajudar o canal a crescer. Temos a meta de bater nos 4 mil inscritos. Então conta com sua inscrição que é muito importante para o crescimento. O do Sérgio Melo, presidente do Botafogo, enviou um ofício ao Conselho Deliberativo do Botafogo, convocando a Assembleia Geral Extraordinária para a avaliação do novo modelo do projeto Botafogo S.A. Segundo o site do GE, a expectativa do Botafogo arrecadar no mínimo 550 milhões de reais, renegociar pelo menos 80% da dívida e bater metas. Aí você me pergunta, Júnior, quais são essas metas? Obviamente, retornar à elite do futebol brasileiro, voltar a Série A e conquistar títulos. Essas são algumas das metas previstas para o novo modelo da Botafogo S.A. Não serão permitidas mudanças na cor do uniforme e também no escudo. Muitos torcedores se perguntam isso. Muitos torcedores que não estão por dentro desse projeto. E sem dúvida nenhuma, não existe Botafogo sem Botafogo Alvinegro e também sem o escudo da Estrela Solitária. Caso seja aprovada, uma empresa será autorizada em um prazo de seis meses buscar novos investidores para a Botafogo S.A. O modelo também prevê a participação de pessoas físicas e também de torcedores. Então é isso, né? Torcer para que esse projeto seja aprovado e que o Botafogo dê um start, um verdadeiro start para um novo rumo, para uma nova história do Botafogo. Claro que as coisas não acontecem da noite para o dia, mas eu estou confiante nesse projeto que hoje temos um CO, o Jorge Braga, que analisou o projeto, é um profissional da economia. E eu me sinto confiante no trabalho do Jorge Braga e também no do Sérgio Melo, atual presidente do Botafogo. Espero que dê tudo certo. Essa é a salvação do Botafogo. Essa é para o Botafogo mudar o seu... elevar o seu patamar. O Botafogo mudar... mudar a vida do torcedor do Botafogo, mudar o Botafogo de forma geral. Então chegar até aqui, se inscreve, deixa o like, ativa as notificações. Se puder compartilhar o vídeo, compartilhe para que mais pessoas venham aqui e conheçam o canal. Estamos aí com quase 4 mil inscritos, falta pouquinho. Então conto com a ajuda de vocês. Tamo junto! Tchau, tchau, tchau.